Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo da nossa épica série Pokémon Extreme E galera, uma grande notícia, uma notícia de sorte aqui pra dar pra vocês Que é o que? Foram acrescentados aqui no nosso Pokémon Extreme Lucky Block E também Lucky Block e Pokémon Pokémon Lucky Block, alguma coisa assim E nós vamos ter a sorte Eita! A gente pode ter a sorte de conseguir, galera Invocar algum Pokémon Super Hiper Mega Lendário Então galera, deixa aquele super like aqui Bolado, é muito importante Eu agradeço demais E galera, todos os dias tá saindo vídeos de Pokémon aqui no canal E todos os dias 4 vídeos por dia Isso é sensacional E eu conto com a ajuda de vocês pra me ajudar a divulgar isso aí, galera Deixa aquele like bolado Que isso é muito, muito, muito importante mesmo Seguinte, galera Deixa eu descer aqui do meu bichinho, Nine Tails Que ele é bolado A gente precisa fazer o Lucky Pixelmon Porém, eu vim aqui na casa do Galarian Ah, essa casinha aqui, meu vizinho Eu gostei que o Galarian virou meu vizinho, mano Ele tá até por aqui Galera, eu escutei ele comendo alguma coisa Olha, tem um esqueleto Hã? Tô invisível Ele tá invisível pra mim Tá invisível pra mim Eu escutei ele comendo alguma coisa e eu pensei Ele vai tá ali embaixo Embaixo da casa dele Deve ter alguma passagem secreta Bom, e eu peguei ali algumas Frutinhas vermelhas na casa dele Que ele tem aqui uma plantação imensa Olha lá, olha lá, olha lá Roubei algumas Botei já algumas pra cozinhar Plantei outras aqui na minha casa Agora que eu tive a brilhante ideia de plantar Enquanto isso eu tava roubando Olha que bonitinho E seguinte, galera Nós vamos começar A fazer O que a gente Necessita Os Lucky Block Pixelmon Galera Beleza? Aqui já tá cozinhando mais alguns Vamos descer aqui pra nossa Vou te levar Na minha humilde residência A gente precisa Eu tô derretendo aqui Ouro Que a gente vai precisar de bastante ouro, galera E eu tô aqui com isso aqui aberto Porque eu preciso fazer A Pokébola normal, galera Pokébola normal nós temos É muito fácil Já temos aqui Algumas que dá pra gente fazer Cadê? Vamos dividir isso aqui Beleza Caraca, já fiz 64 Não precisava fazer isso tudo Eu sou Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo Exagerado Vamos botar esse aqui Vamos pegar essa Botar esse aqui E vamos Esvaziar algum carvão, galera Deixa eu botar essa Pokébola aqui Essa parte de baixo Eu vou ficar comigo Eu tenho mais alguma parte de baixo Tenho aqui 29 partes de baixo Ha 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 Tenho bastante Vamos colocar esse aqui Galera E vamos deixar Prensando Enquanto ele tá prensando Vamos fazer Um dispenser Que eu vou conseguir fazer Apenas três Ah, eu sou muito triste Eu sou muito triste Só vou conseguir fazer Três dispensers mesmo Beleza E eu, mais uma vez Não peguei pedra Saí Joguei as pedras fora E não peguei as pedras Mano Só saí em busca Do ouro Bom Seguinte Vamos fazer então aqui Três dispensers Porque a gente precisa dele Pra fazer a nossa receita Do Lucky Block Galera É bem fácil A gente fazer Lucky Block Porém Eu quero fazer um Lucky Block De Pokémon Eu vou até ler o nome Se eu tô falando errado Deixa eu escrever aqui Lucky Lucky Block A gente precisa fazer um Lucky Block Que leva um dispenser no meio Ouro em volta E depois precisamos Colocar o Lucky Block No meio E fechar Com Pokébolas Em volta Galera O que vai ser Bem Bem tranquilinho Da gente fazer A gente pegar mais algumas Que eu preciso fazer Botão Galera Preciso Cozinhar essa pedra Pra fazer um botãozinho Maroto Beleza Ahn Como é que tá indo aqui Tá indo de boa Tá indo Tá indo Tá indo de boa Tá indo de boa Deixa eu ver Eu preciso de Redstone Eu tenho Redstone Tem 3 Redstone Só Ah Já tinha visto Sou uma besta Bom Eu acho que é uma Redstone Aqui no meio E pedras em volta Não? Redstone aqui embaixo Exatamente Então vamos fazer aqui 3 Que é 3 Redstone Que nós temos Ai caraca Preciso de mais 2 pedras Galera Preciso de mais 2 pedras Isso é mole Isso é mole pra nós Cara Eu quero muito que venha Um Pokémon Lendário Cara Será que com 3 Com 3 Bloco Vai ser Pixelmon Lucky Block É o que nós vamos fazer Galera Pixelmon Lucky Block Beleza Ok Ahn Será que o nosso Ouro já derreteu? Cadê o nosso ouro? Cadê o nosso ouro? Nossa Eu peguei o ouro? Não Não peguei o ouro Ah tá aqui Eu sou uma besta Sou uma besta Sou uma besta Beleza Vamos fazer aqui o Nosso Lucky Block Cara Eu tô Eu tô confiante Galera Eu tô confiante Que vai vir Algum Pokémon bom daí 3 Lucky Block Beleza 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 13 Isso é muito bom Isso é muito bom Mais 15 aqui Beleza Eu vou até dividir aqui Esse carvãozinho Pra esse aqui não parar E continuar amassando A nossa bolinha Já temos aqui 9 Vamos criar nossas Pokébolas normais Eu nunca pensei Que eu iria fazer Pokébola normal Galera Mas enfim A necessidade Faz o sapo Pular Não é assim que faz não É assim que faz né Eu tô errado Eu devo tá fazendo Alguma boa besteira Eu sou uma besta Ball Ball Ah beleza Será que é só isso Que muda mano Colocar a ordem Ao contrário Ah não fiz botão Eu sou uma besta Eu sou uma besta Tenho que fazer o botãozinho Pronto Agora sim Agora eu posso fazer Do jeito que eu quiser E bota a Pokébola Aqui em cima Para fazer isso certinho Porque eu sou doente 9 Beleza Precisamos de mais De mais pedra Precisamos de mais pedra Porque aquilo só vai dar Para a gente fazer Um Lucky Pixelmon E vamos precisar de mais Eu quero fazer os 3 Que eu tenho aqui Vamos Rapidamente Rápido Pegar a nossa pedra E vamos ver o que vai sair Bom Mas se sair um Pokémon Muito poderoso Galera Vai ser ruim também Porque a gente não tem Uma Master Ball Vai que vem o lendário É difícil pegar Um Pokémon muito raro Com essa Great Ball A gente só tem Great Ball Não temos Master Ball Master Ball Não dá para craftar Galera Nós temos que encontrar ela Ou ganhar ela De algum boss Então vai ser uma coisa Bem complicadinha De se encontrar Acho que ninguém aqui no server Ainda tem uma Master Ball Eu posso estar enganado Ou posso estar enganado Vou botar para fazer tudo divididinho Aí vai muito mais rápido Beleza Então Vamos fazer mais uns botõezinhos aqui Beleza Cadê as partes Imprensadas Cadê a parte de cima Beleza Conseguimos fazer mais 10 aqui Bom Já temos 19 Já dá para fazer 2 Vamos criar 2 Para ver como é Galera Do Paranauê Eu acho que é assim E as Pokébolas em volta Ai Já temos 1 Já temos 1 Temos 2 no caso Beleza Precisamos De mais 6 Ou seja 6 botõezinhos O que vai ser Facilmente Fabricado aqui Para a gente Beleza Botãozinho Você aqui Você aqui Vem para o pai Caraca Eu sou muito construtor Mano Sou muito construtor Não Você rapaz Ué Ah Já 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 transformei Sou uma besta Estou ficando maluco Beleza Galera Beleza Galera Beleza Galera Vamos fazer o seguinte Vamos curar os nossos Pokémons Por que Por que tu vai curar teu Pokémon Tio Venom Pô Vai que vem um Pokémon muito bom Daí Vai que vem um Pokémon muito bom Vem um Pokémon muito bom Nosso Pokémon Está machucado Não vai conseguir Dar dano nele Tá ligado Vai morrer Antes de dar o dano Deixa eu jogar aqui O meu Ninetales Que eu vou com ele Que eu gosto de andar mais com ele É muito bonitinho Né Ali Eu vou igual uma Parece uma Kyuub Tá ligado A nove caudas lá do Naruto Parece uma Kyuub Igual um Cocodilin Jodude Não vem Querer me atentar Seu maldito Ai Machucou Mentira Não machucou nada Cara Isso aqui Está muito grande Meu Deus Eu consigo entrar aqui Com o Ninetales Consigo Toma um danozinho Mas não é nada muito grave Beleza Beleza Todos curados Galera Todos curados E vamos chamar o Pokémon ali Na arena de batalha Galera Ai caraca Eu estou muito nervoso Caraca Olha o tamanho dessa bola Caraca Olha o tamanho dessa bola Caraca Olha o tamanho disso Do tamanho da minha barriga Mano Caraca Para ter um troço Do tamanho da minha barriga Tem que ser Tem que ser Uma coisa extraordinária Rodrigo Rodrigo mudou A cor desse Pokémon Lendário Que está aqui Não sei se é um lendário Mas é um Pokémon raro Sai fora Caraca Tem um bichinho aqui Também eu tenho medo De botar aqui E os Pokémon Que nascer Não vão destruir Eles não são de explosão Beleza Está chovendo para caramba Eu vou lá para o deserto Eu vou lá para o deserto Não vou ficar aqui não Lá no deserto É que é bom Eu vou lá para o deserto Naritelhos Fica quieto Fica quieto Vamos lá para o deserto Ver se lá no deserto Está sem chover Galera Porque chuva Nossa senhora Aqui já não está chovendo Olha Olha Que bonitinho Level 43 Galera Um bom level Um bom level É até bom que a gente vê Se aparece Um magma Aqui para a gente pegar Porque eu quero um magma Level alto Galera Porque eu quero um magma Level alto Tio Veno Cara eu quero Porque eu quero Usar aquele magma Isso aqui Magma rise nele Que ele vai evoluir O magma Para a gente E vai ficar um Pokémon Muito forte Muito forte A evolução do magma Beleza Cara por favor Venha um Pokémon Olha tem uma pirâmide Estão fazendo várias construções Aqui mano Estão fazendo várias construções Aqui mano Cara eu acho Que eu vou abrir Dentro da casa do master Não mentira Eu vou abrir Dentro da casa do master Não tadinho Eu espero que não seja Um Pokémon voador Que sai voando E eu perca Beleza Vamos abrir primeiro Galera Ah vai tomar banho Velho Não quero Vou batalhar Só para te matar Morre Deboide Ah vai tomar banho Vai tomar banho Maldito Eu quero um Pokémon Forte Beleza galera Beleza galera Por favor Venha uma coisa boa Para mim Por favor Por favor Só tenho três Por favor Por favor Lampard Beleza O Lampard é É bom galera O Lampard é bom O Lampard é bom Beleza Vamos dar Se bem que eu não tenho Pokémon Para combater o Lampard O Lampard é muito bom Level 53 galera Ó O nosso ataque Não foi efetivo Vamos dar um ataque de ghost O Lampard é um Pokémon ghost né Ok Vamos trocar o Pokémon Será Vamos pegar o Slowbro Lampard Slowbro Será que Eu nunca usei esse Slowbro galera Vamos usar esse Ian aqui Tá Tirou um pedacinho O Lampard não tirou nada Nossa Ai Meu Deus mano Ó Tá dormindo o Lampard Beleza Tá dormindo Tá dormindo Será que o ataque de Water Gun É bom no Lampard? É bom É bom É bom Igual diz o Veno Mais umzinho só E vamos Matou o nosso Slowbro Não faz mal Não faz mal galera Não faz mal Vamos pegar o Vibrava Vibrava Supersônico Ai caraca Vai matar o nosso Vibrava Com um chute Beleza Só mais um ataque Do Vibrava Beleza galera Não vou dar mais um ataque Do Vibrava nele Porém não vou dar Esse muito forte não Vou dar esse aqui mesmo Vibrava E dar um hit muito forte No Lampard Cara na real Eu vou tentar pegar o Lampard Agora Vou tentar pegar ele agora O Lampard é muito bom Galera Pega Peguei Peguei o Lampard Galera Peguei o Lampard Tô feliz Pera aí Pera aí O que tem aqui Nossa Que pequenininho Mano Tu vai ser level 2 Olha o tamanzinho do Magma 26 Sai daí Agora vou ter que Curar meus pokémons novamente Por que Por que Porque vai que vem agora Um pokémon muito forte Galera Eu já vou curar Eu já vou ficar ali perto De onde eu curar ele Vai que vem algum pokémon muito forte E a gente Olha o dinossaurinho ali Que pokémon é aquele Que pokémon é aquele Lampard Caraca A gente tem um Lampard Galera O Lampard é um pokémon muito bom Muito bom Quem é tu Quem que é tu Olha que bonitinho Parece um cocô de lim Pecado Ah moleque Vamos lá Eu quero abrir meu outro Meu pokémon Lucky Block Exatamente Meu pokémon Lucky Block Vamos curar aqui Rapidamente Aqui é onde a gente vai viajar Para o ginásio A gente já está bem fortinho Para ir para o ginásio Da pedra de novo Galera Porque eu já tenho aqui Alguns pokémons de água Que vão surtir muito efeito Lá No ginásio do Brock Galera O ginásio do Brock Está bem Opa Eu vi um pokémon ali Eu vi um pokémon ali Fortinho Eu vou até ver o que ele é Fortinho não Bonitinho Vim um pokémon bonitinho Eu vou até ver o que ele é Nice Obri Cara Eu estou curioso Para saber o que é Eu vou abrir aqui por perto Cadê? Tinha um pokémon aqui Fugiu Maldito Tá Eu vou abrir aqui na piscina Galera Na área da piscina Vamos ver o que vai ser Por favor Vem um pokémon Muito 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 B10 Por favor Que isso Que isso Que pokémon é esse? Meu Deus Quem é você? Cara Eu vou batalhar com ele Só para ver quem ele é Volta na L3 Ele está fugindo da gente Volta na L3 Ele está fugindo da gente Que droga Vai ficar fugindo mesmo? Medroso Deixa eu passar na frente dele Porque assim eu Pego ele de surpresa Galera Sumiu Que pokémon estranho Como é que fala esse nome? Winscott Winscott Caraca Beleza Vamos dar um Ghost nele Para deixar ele bolado Eu vou pegar Deve ser um pokémon Bom Raro Eu não sei Vamos dar agora Vamos dar um Fire nele Para ver se ele Morreu Ai Não morreu Ai Não morreu Não morras Não morras Pelo menos eu completo A minha Pokédex Galera Pelo menos eu completo A minha Pokédex Vamos pegar Vamos pegar esse monstrim Caraca Que pokémon estranho Mano Meu Deus Fugiu Não ataca ele Nelinteliz Não ataca ele Que tu é poderosão Tu vai matar ele Que eu estou ligado Bag Pokébolas Galera Se alguém souber Que tipo de pokémon é esse Deixe aí nos comentários Se ele é Sei lá Um pokémon de fogo Psíquico Normal Se ele é raro Ou não Porque eu não sei Eu sinceramente Ele está quase morrendo E ele não quer ser capturado Galera Olha lá Ele está recuperando a vida Ele está recuperando a vida Nossa mano Cada vez que eu não consigo pegar Ele recupera a vida Eu quero esse pokémon agora Só de raiva Vai ser uma honra Pegar ele Questão de honra Vamos ler Um Caraca mano Daqui a pouco O bicho vai estar super poderoso Eu vou jogar uma bola normal agora Só de brincadeira Só para ver se dentro Da Pokébola normal Se ele fica Ele não quer ficar Na Pokébola normal Ele nem fica lá dentro Logo na primeira batida Olha a vida dele voltando Galera Olha a vida do bicho voltando Eu não acredito Que eu vou gastar Minhas 30 Pokébola nele Winscote Winscote Pega por favor Ah Peguei Esse deboliozinho Eu vou até Equipar ele Para ver Não dá para ver Os ataques Só se eu for batalhar Com alguém Caraca Meu Deus Que coisa bizarra Galera Olha ali Um Electro Eu já tenho um O meu é 44 Vamos ver se aqui É mais forte que o meu 35 Electrode Perdão Goldin Goldin Galera Deixe aí nos comentários Qual é o tipo Desse Pokémon Ou se ele é um Pokémon bom Ou se ele não vale nada Eu vou ler os comentários De vocês E eu quero saber Se ele é um Pokémonzinho bom Ou se ele é ruim Pessoal Muito obrigado Então a todos vocês que assistiram Deixe aquele like Eu agradeço Um grande abraço Fiquem Bem Ha 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 ha